Vim, cansado de mim, voltei como quem não foi Foi só te ver, pra ver que viver sem você Vai ser triste demais Vai ser nunca mais Teus beijos de amor, teus as Mas ficar com você Pode ser pior, muito mais triste que sozinha É amor de verdade Ou mais um ilusão Veneno que alegra o coração Vai me deixar em paz Vai ser bem melhor assim Não quero mais Olhar teu olhar Nem ouvir tua voz, minha mente Sorrindo pra mim Dizendo te quero amor Quem sou eu, onde estou? Já não posso mais Fugir, fingir Agora é tarde Nada disso é verdade Diz a voz da razão Calando a dor do coração Às vezes Um sim dói mais que o não Nada disso é verdade Diz a voz da razão Diz a voz da razão Calando a dor do coração Às vezes Não dói mais que o sim Às vezes A vida faz Assim É a voz da razão